Música Olá, comece agora pela TV Assembleia, o Momento Cultural. Neste programa vamos mostrar um pouco do que rolou no Flipipa. A nossa equipe esteve na abertura do festival e você confere todas as atrações que passaram por lá nesse dia. Tem ainda a programação do Encontro Nacional de Dança Contemporânea na nossa agenda, a comédia nacional Vestido para Casar na Dica de Filme e ao final do programa tem a poesia de Antônio Fabiano. Fica por aí que o momento está só começando. No último final de semana, a Praia da Pipa foi palco para a literatura brasileira. De 7 a 9 de agosto aconteceu por lá o Festival Literário da Pipa, o Flipipa. A nossa equipe esteve na abertura e todos os detalhes você confere agora. A beleza exuberante da praia contrasta com a simplicidade dos moradores e comerciantes da Pipa. Pessoas que optaram por uma vida mais simples e, consequentemente, mais feliz. É o caso do argentino Geraldo Alvarez. Ele trocou a rotina que levava no país dele pela paz que encontrou nesse lugar. Está pensando que ele é único? São muitos os turistas que acabaram ficando. São espanhóis, portugueses, chilenos, italianos. E eles não param de chegar por aqui. Isso é ótimo. A atmosfera relaxante, as praias, os dolfins, é ótimo. É a sua primeira vez aqui? Sim, no próximo ano nós voltamos. É a primeira vez em Pipa? Segunda vez. Gostou e voltou? Ah, sim. Gostamos muito. Muito legal. O que gosta mais aqui? O que gosta mais? A cama, o silêncio, a natureza, a limpeza, a gente. E o açaí. Olá, o que você acha de... É ótimo. Onde você está? Na Noruega. Fica mais sobre essa bicha. Não sei, nós amamos aqui. É muito bonito. E sobre as pessoas? Pipa, Pipa. Muito legal. Eles são todos muito legal. Sim, nós gostamos dos brasileiros. É a sua primeira vez aqui? Sim, é, é, na verdade. Nós estamos viajando por aqui por seis semanas. É um lugar tão bonito, mas sim. E o próximo lugar? No próximo. Fortaleza. Essa é a Praia da Pipa, essa mistura de pessoas, de idiomas, de culturas. Não é à toa que a praia recebe diversas manifestações culturais, shows e, claro, a Flipipa, que está na sua quinta edição. E nós vamos conhecer um pouco mais, para mostrar que aqui não é só beleza natural, não. Tem muito mais do que isso. Vamos conhecer a Flipipa. A nossa equipe desembarcou na praia no início do festival. Foi um dia inteirinho de muita diversão e, claro, literatura. No painel Sesc de incentivo à leitura, a poesia, o conto e as histórias infantis deram o tom do primeiro dia. Os autores José de Castro e Salisete Freire expuseram seus trabalhos e encantaram a plateia. Os olhinhos atentos e o sorriso largo mostravam o quanto eles estavam gostando. O mundo desfilou e, depois, num buraco, se entocou. Será que um namorado, ela arranjou? Não! Palmas para a Maria Farinha! Estou aqui com o José de Castro, que vai falar, nessa abertura da Flipipa, sobre o incentivo à leitura. Ele, que é poeta, jornalista, vai mostrar para essa criançada o quão leve é começar no mundo da literatura, ou quanto pode ser, não é isso? Fala um pouco sobre esse incentivo à leitura que você vai passar hoje, nessa abertura, para essas crianças e jovens. É bem interessante estar com criança, que é o público privilegiado meu. Porque eu gosto de escrever para criança. Eu escrevo para adulto e para criança. Eu costumo dizer sempre assim, eu gosto de escrever para o adulto que tem uma criança dentro dele. Porque eu, assim como o Manel de Barros, que tem 95 anos, a gente procura sempre cultivar a criança interior. Então, quando eu escrevo para criança, na verdade, eu estou me transformando em uma criança. E é muito bom, muitas escolas têm adotado os livros nossos, e a poesia é um gênero muito adequado para abrir as portas da literatura para a criança. Não começar com uma coisa pesada. A leitura tem a leveza, né? A leitura, eu sempre digo, parece um pássaro de asas leves e longas, que carrega as pessoas pelos mundos da imaginação. É mais ou menos por aí. Também tem um pouco de humor, também você que trabalha, gosta de escrever também dessa forma mais bem humorada? Ah, com certeza. O humor é fundamental. Procuro sempre usar o humor na poesia, porque a criança, rir é a melhor coisa. E brasileiro, ele tem que saber rir até de si mesmo. Então, por isso que eu acho que a poesia tem que ser sempre bem humorada. Lá vai o bode, comendo tudo o que pode e o que não pode. Como é que pode? Esse é o bode. Salisete Freire, que escreve para as crianças há quase 20 anos, né? São 15 anos aí, especificamente, trabalhando com literatura infantil. Ela que é avó já e tem três filhos. Salisete, fala um pouco desse teu amor pela literatura infantil. O meu amor pela literatura infantil tem a ver com a minha opção docente. E naquelas teorias e campo experimental de sala de aula, a gente chegou à conclusão que a formação do leitor, ele se dá em qualquer momento da vida humana, em qualquer idade do ser humano. Mas, na instância chamada infância, ele é propício a entender a metáfora dos textos da literatura infantil. Então, a literatura é esse eixo, é esse lastro que vai dar, vamos dizer, subsídio para o futuro cidadão que está sendo formado. Salisete, se a gente fosse falar em uma única palavra, qual seria aquela palavra de incentivo à leitura para as crianças? Ler. É como nadar. Nadar se aprende nadando com água, uma piscina, um rio aberto, um braço de mar. Ler se aprende lendo. E, acima de tudo, vendo os outros lerem. As casas que têm livros, os pais que têm livros, a criança que tem acessibilidade ao livro, eu duvido que ela não goste de ler. Viva a poesia! Um dos parceiros mais importantes dessa edição foi o SESC. Praticamente todas as ações foram promovidas pela instituição. Esses aqui são atores do grupo SESC Dramaturgia, eles estão fazendo intervenções urbanas. Vamos acompanhar aqui exatamente com esse grupo que acabou de chegar de alguma escola aí. E eles vão fazer agora um assalto poético. Vamos ver o que é isso. Qual é a nossa grandeza? Borda o teu nome no silêncio. Olhos que habitam outros mundos, agora o que é muito raro chega a mim aos mundos. Há o impacto da esfera, da permanência na esfera. Com os espaços, com os fundos de aço. E a astronave, de novo, chegando, pairando, sem a porta, entregar a alunição. Uhul! Meus palmas, gente! Outra intervenção urbana que é feita pelo grupo do SESC Dramaturgia é a poesia ao pé do ouvido. Estou aqui com o Tiago e a Isabelle que vão fazer exatamente essa intervenção. Vamos ver como é que é isso. Ninguém sabe se o cavalo angustiava a cara, se do menino era a angústia que o cavalo tocava. Posso ler agora para vocês? E aí, gostou? Amei, porque além das palavras, você tem um dom a mais, um sentimento especial, não só nos toques externamente como internamente. Então, parabéns ao trabalho, isso é sensacional e é isso que a cultura oferece para a gente, né? Amor, paz e união. E aí, amiguinho, vem cá, vem aqui falar comigo. Você quer ganhar uma mensagem? Quero. Uma mensagem de um escritor brasileiro? Quero. Então, vou te passar agora. Lê para a gente. Em meus textos, quero chorar. O leitor, não deixe que se repousem na banguela dos lugares comuns, das expressões acostumadas e documentadas. Quero obrigá-lo a sentir uma novidade nas palavras. Gostou da poesinha? Gostei, hein? E do Chico? Esse é o Chico. Gostei, hein? Fazer um carinho nele, ó. Fazer um carinho muito, ele gosta. Esse é o Watson, que ele também é ator do Sesc, do Grupo Sesc Dramaturgia. E o Chico, eles estão aqui fazendo também intervenções urbanas pelas praias e também aqui no Flipipa. E isso aqui era antigamente, na década de 40, é isso? Tinha o Realejo, como é que era isso? O Realejo era uma forma de os senhores que viviam nas praças, eles saíam com seus passarinhos. Geralmente, esses passarinhos eram treinados por eles mesmos. E eles saíam entregando mensagens para as pessoas que circulavam nas praças das cidades. Exatamente. Aí a gente acabou de ver que um garotinho também pegou e leu. É isso? Está animando as pessoas, estão gostando? Eles gostam muito. E uma curiosidade é que geralmente as pessoas mais velhas estão gostando demais, porque é como se eles lembrassem, entendeu? Eles gostam muito, fazem carinho no Chico, essas coisas. Então eu quero pegar também, vamos ver, vamos. Chico! Que bonito! Eu gosto de carinho, Chico. Pega um poema pra mim, Chico. Bonito, hein? Vamos lá. E um aqui, olha, é do João Guimarães Rosa e do Mário Quintana. Vou ler do Mário Quintana. Nossa, gostei, já olhei, olha. Nossa loucura é a mais sensata das emoções. Tudo o que fazemos, deixamos como exemplos para os que sonham um dia serem assim como nós. Loucos, mas felizes. Obrigada, Chico, gostei, viu? Beijo. Foi com esse visual que a nossa equipe fez uma pausa para o almoço. Tá gostando? Então fica por aí, que tem muito mais flipipa depois da nossa agenda cultural. O documentário Impreciso Mar que nos move fala sobre o cinema independente feito no mundo. Ele será lançado na quinta-feira, dia 14, às 9h30 da manhã, no auditório do IFRN da Cidade Alta. O curta foi produzido pelo grupo potiguar Dimaré Filmes, em 2013, na Polônia. Na sexta-feira tem forró até dizer chega com Cirano e Cirino. Os irmãos forrozeiros se apresentam no Rastapeto. No mesmo dia tem Larissa Costa e Dois de Breck, no Tom Maior. E os Paralamas do Sucesso, no Teatro Riachuelo, a partir das 9h da noite. A nossa dica de filme é a comédia nacional Vestido para Casar, com Leandro Rassum. O longa narra a história de Fernando, que ao contar várias mentiras no dia do próprio casamento, acaba ocasionando uma série de confusões envolvendo a ex-mulher, noiva, sogro, um primo, ex-tilista e vários outros personagens. Com Fernanda Rodrigues, André Matos, Marcos Veras e Leandro Rassum, Vestido para Casar está em cartaz no Cinemark em Natal. Januc é o costureiro, ô mané. Se a gente coloca o tecido assim... Aqui, ó, a mão, assim que... Cadê o teu carro? No meu carro, tá ali. Vamos fugir. Seu mané, alguém tem que dirigir, né? Mas eu tenho que pegar minha noiva. Depois você pega sua noivinha, tá? Agora a gente tem que se livrar do fotógrafo. Vamos, sai, vamos, sai, vamos. Você tem que ir embora. Meu sogro está chegando. O casamento está acabado. Como assim? Acabou? Impossível. Você vai agora no ateliê do Januc e vai trazer o vestido pra gente. Cadê o vestido? Nunca vendo o vestido. Cadê o vestido? Dá o vestido. Se você quer tanto esse vestido assim, eu posso te dar o endereço de outra pessoa que comprou outra peça. Precisava o vestido, é o Januc. Se eu sabe a escada, é a primeira à esquerda. Fernando Sumir. Já estava difícil explicar uma mulher de calcírio, tinha agora duas, tá complicado. Fala, se eu não posso explicar. Peraí que eu vou pegar o cara. Leandro Rassum, numa comédia inacreditável. Deixa ele. Deixa ele. Fernando, não acredito. O casamento está acabado. Acabou pra mim. Vestido pra casar. A mostra coletiva fronteiras e estados de sítio está disponível para visita na Pinacoteca do Estado. A mostra é o resultado da pesquisa de doutorado da artista Sofia Boschwitz, sobre micropolítica. Dentro da programação do Encontro Nacional de Dança Contemporânea, a Casa da Ribeira recebe nesse sábado o espetáculo de dança Encontro Oposto, Três Movimentos em Um Ato, com o Pernambucano e Valdo Mendonça. A apresentação é gratuita e acontece às sete da noite. Outra pedida é o espetáculo infantil Gibi, que faz parte do projeto Escola Rindinha. O grupo Lamira de Tocantins se apresenta no Teatro Alberto Maranhão, no domingo, a partir das três da tarde. Olha, é de graça, viu? Sem demora, vamos voltar logo pra praia na segunda parte da matéria, com mais detalhes do Festival Literário da Pipa. Olha, logo depois que nós terminamos o nosso almoço, fomos presenteados com a música desses argentinos aqui, que é o Lucas e o Matias. Vocês estão percorrendo pela América do Sul, é isso? A gente tá viajando, eu tô viajando com um amigo, pelo litoral do Brasil, numa van, ali, eu comecei pelo Rio Grande do Sul, faz um ano e seis meses. E ele, Matias, tá viajando no contrário, ele entrou pelo Rio Grande do Norte, lá, pelo Amazonas, vai comentar um pouquinho dele. E aí vocês se cruzaram aqui? Aqui, aqui. E no mesmo, digamos, Pipa. Estou muito feliz aqui. Que bom, obrigado, obrigado. Mas vamos seguindo, porque ainda tem muita programação até o final do dia. E para começar a tarde com o Astral lá em cima, vamos de peça teatral com a companhia Sênica Ventura e o espetáculo Andarilhos do Coração. Senhoras e senhores, assim a Sênica Ventura tem a honra de apresentar o seu drama mais bonito, o drama Andarilhos do Coração. E a senhora tem a honra de apresentar o seu drama mais bonito, o drama Andarilhos do Coração. O cara é sacramar e o seu drama mais bonito, o drama Andarilhos do Coração. Andarilhos do Coração é uma montagem bem humorada do texto de Ariano Suassuna, Torturas de um Coração ou Em Boca Fechada Não Entra Mosquito, escrito em 1951. Dizer que quando um não quer, do um não briga. É um leque. Ah, não é um leque. Desculpa, seu leque. Estou aqui com os atores da companhia Sênica Ventura, companhia que existe já há seis anos, mas eles estão a dois com o espetáculo Andarilhos do Coração, que é uma homenagem ao Ariano Suassuna, que nos deixou esse ano. Então, para vocês, deve ser muito especial apresentar hoje, na abertura do Flipipa, né? Esse espetáculo. Fala um pouquinho sobre ele. É uma peça de teatro de mamulengos. Aí, na época que a gente fez, foi para um festival de Caicó, que a gente foi convidado, e a gente acabou fazendo. Aí, depois, veio a ideia de surgir em Perna de Pau. A Perna de Pau deu esse chanque, a gente queria mais, aí a gente explodiu com ele assim na rua mesmo. É um texto do Ariano de 1951, ou seja, vocês tiveram que trazer para uma realidade nossa, para agora? É, sim. Na verdade, o texto de Ariano Suassuna, ele é muito popular, ele se enquadra até hoje em dia. Mas, certamente, indo para a população, para as comunidades, a gente acaba pegando um pouquinho do que tem ali naquela região, inserindo no texto, até para ficar mais próximo de quem está assistindo. A gente toca o instrumento, a gente conversa com o público, a gente dança, a gente canta, a gente faz tudo na Perna de Pau. É, homenagem para o Ariano, agora para o Flipipa, né? Eu queria que vocês falassem da emoção de vocês, por conta do falecimento dele. Hoje, a primeira apresentação que a gente fez pela manhã, foi muito emocionante pelo fato de a gente estar lembrando mesmo dele. E, assim, eterno, eterno mesmo ele. Ah, isso é que é o moreno de ouro, é a figura mais simpática dessas terras. Gostou da peça? Gostei. Muito ou pouco? Muito. E aí, gostei? Muito. Qual o personagem mais divertido de todos? O Cabo Sessenta. O Cabo Sessenta. É. Você já tinha visto atores assim, em cima da Perna de Pau? Ah, não. Você já andou alguma vez Perna de Pau? Não. Isso é horrível, hein? Aham. Mas a peça, e a peça? Gostou? Sim. Merece quanto? De 1 a 10? 10. 10. Sabe quem é que também está aqui? A Bibliossesc. São mais de 3 mil títulos dentro de um caminhão. Uma biblioteca itinerante. Vamos conhecer. Vamos lá. O que você tem? Sete. Você gosta de ler? Sim. Esse é um menino maluquinho, né? Já conhecia a história dele? Sim. O que você está achando aqui da biblioteca, dentro do caminhão, cheio de livro? Bom. Por que será que Laura fica o dia inteiro picando a terra e procurando comida? Não pode ser por tanta fome, pois a cozinheira Dona Luísa lhe dá muito milho. Vou contar um segredo de Laura. Ela come por pura mania. Estou eu que me saboreando do fruto do conhecimento. Mas eu não estou sozinha não. Essa árvore aqui está cheia de fruta. Vocês estão gostando aqui das frutas da árvore do conhecimento? Os livros? Sim. Você lembra a historinha? Você lembra? Sim. Você leu a historinha? Foi da bruxa. Gostou? Você gosta de ler? Gosto. Em casa? Tá bom? Desde que foi criado, há cinco anos, já passaram pelo festival grandes nomes da literatura brasileira, como João Baldo Ribeiro, Laurentino Gomes, Zuenir Ventura e Luiz Fernando Veríssimo. Entre os destaques desse ano, a imortal da Academia Brasileira de Letras, Nelly Dapinon, e o poeta Ricardo Chacal. Pipa tem tudo para ser o ponte máximo da cultura e do turismo do Rio Grande do Norte. Paraty era uma cidade... eu conheci Paraty antes do festival. É uma cidade pacata, bonita, interessante. Mas depois dos festivais, ela tomou outra dimensão, uma dimensão mundial. E o trazer para Pipa, porque nós temos já essa infraestrutura de hotéis, de restaurantes, e as pessoas daqui sentem necessidade de um lugar assim. Então, nós juntamos essa coisa de poder fazer uma Pipinha diferente, uma Flipinha, sendo aqui Flipipa, né? Porque a Flip foi a que nos inspirou. E nós estamos no nosso quinto ano, graças a Deus, cada vez a gente tem procurado melhorar. Vou terminar essa Flipipa assim, ó. Lindo! Não perde tempo não, vai ler também. Faz assim como eles, ó. É isso aí, a gente fica por aqui, na quinta edição da Flipipa. Se você não veio, agora só no próximo ano. E agora fica o convite para você, hein? Vai ler? Já leu? Pega um livro, vai ler também. O Flipipa foi realizado pelo projeto Nação Potiguar, Fundação Hélio Galvão e Escritório Candinha Bezerra. O festival contou com o apoio da Secretaria de Cultura de Tibau do Sul e da parceria com o SESC-RN. E esse foi o Momento Cultural. Para dar dicas e sugestões, o nosso e-mail é o momento.tvassembleia.gmail.com Para terminar o programa, vou te deixar com a poesia de Antônio Fabiano. Até a próxima. Tchau! Andam peregrinos pelo mundo Andam pés e passos pelo espaço Do que chamam o mundo Vagabundo vago De plaga em plaga Como o rei do mundo Como o rei do um passo E na poesia Bem no seu regaço Me disfarço Me disfarço Mas não faço Permaneço E esqueço Que tudo no mundo finda Sou palhaço Tchau! 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 Tchau!